Por favor, não vou contratar a bairro público. Não vou deixar caso. Ah, tá. Ah, não é... Cumpice. Dê você encosta. É encosta. É encosta minha. Vai, tá? Vai, doce o encosta? Vai, doce o encosta? Vai, doce o encosta? Eu não sei dizer que eu vou matar o grupo é... Opa, doce, doce. Puxa, doce. Não estou, apenas este, estou, que lache, este é um minuto. Claro, nem passei nada, estou, que lache. Ai, então. Não, eu vou. Obrigado. 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 Obrigado.